Tupuzinho assim, voltando no canto da vassoura. A história de piaçava. O jeito que tem uma ferva só de piaçava aqui. Vou dar uma arrumadinha aqui. A peça está pronta, só falta tintear e cortar aqui. Agora vou mostrar de outro jeito que a vassoura aqui. Só faz pegar um pouquinho de material aqui. Aí a gente tira aqui. De maneira mais fácil que a gente faz. Demora menos tempo. Aqui nós dão. Bota pé com ponta aqui. Aí vem aqui. Aqui é nossa máquina de produção. Nossa prensa de vassoura. De prensa de vassoura. É uma máquina de produção. Tem uns caras aí que botam uma rosca. Dizem que vão fumar. Fumar com a pé. Atendem telefone. Aí não é máquina de produção. Máquina de produção é essa. Tira o pé. Solta bicho. É a máquina de produção. Pronto. Pronto. A vassoura está terminada. Abraço a todos os vassoureiros do Brasil e do mundo. Justo além de Natal. Olha aqui.